Salve, salve rapaziada! Geração Gamer de volta a mais um vídeo pro canal da playlist mais amada dele Pets pra games de futebol Cês sabem que me acompanha tá ligado que eu sempre trago o melhor pet de cada jogo E o que eu trago hoje é a nova atualização a 10.4 acabou de sair do forno do pet BMPs do Xarope dos Pets É um pet exclusivo pra Pets 2017 de PC e tá completasso com série A, série B, ligas sul-americanas, ligas europeias, seleções do mundo inteiro E obviamente tem milhares de estádios, os uniformes atualizados, tatuagens pros jogadores, as faces estão em 4K O jogo está em 4K e ele já vai com o Pets 2017 O link é o da descrição, é o primeiro de todos pra quem se interessar Lembrando que os caras vendem lá pela Hotmart E se você não conhece a Hotmart, pesquisa aí rapidinho no Google Você vai ver que é a maior plataforma de infoprodutos da América Latina É 100% seguro, é tipo mercado livre pra quem não conhece direito Vamos lá pro vídeo então Já desce o cacete no like, já se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3 meus outros canais E vire membro aí do canal agora pra ter acesso antecipado aos novos episódios e vídeos desse canal E mano, já estamos aqui no menu inicial Como vocês podem ver, os caras criaram ele em cima do eFootball Assim, com a iluminação, os gráficos, os menus mais parecidos Antes de mostrar faces, uniformes e estádios Se liga só, tem a Champions, tem a Copa do Mundo, tem a Euro 2024 A Copa América, a Copa da Ásia, a Copa das Nações Africanas E essa Copa Samsung era a Copa Konami Onde você edita e joga o que você quiser Isso no menu Copa Obviamente que a Master League tem a Sul-Americana, tem o Mundial Tem tudo que você imagina Tô dando o exemplo e mostrando pra vocês Caso você jogue a Série A Você pode chegar a disputar a Libertadores na Master League no Rumo ao Estralato Pode disputar também a Sul-Americana Tem a Recopa, o Mundial de Clubes, a Copa do Brasil E até a Supercopa do Brasil De todos os pets que eu trago É o que tem mais competições na Master e também no Rumo ao Estralato É realmente completasso, é o que tem hoje em dia Só não aparece aí os estaduais Na Série B, tem aí a Liga Série A e Série B do Equador também Tem a Colombiana, a Série A e B A Paraguaia, o Campeonato Argentino Série A e Série B Campeonato Uruguaio, Campeonato Chileno A Premier League, a La Liga Tem também o Campeonato Francês, a Ligue 1 A Série A, o Italiano, né? Tem a Liga Saudita também Pra galera que curte jogar com o Neymar Com o Cristiano Ronaldo Quer jogar com esses times Tá tudo completo aqui também E tem a Samsung League E no menu Vida Futebolística É o que eu disse Dá pra você iniciar uma Master League Ou um Rumo ao Estralato E tudo, como eu disse, completasso Com todas as ligas que eu mostrei E tem um outro detalhe Os caras sempre estão atualizando Sempre tá saindo atualizações mais novas Do que você imagina E é literalmente completasso Mudou um jogador hoje Os caras já estão semana que vem Com a atualização completa E dá uma ligada aí nos times Todos completos também Da Série A e Série B Vou mostrar algumas faces aqui rapidinho Começando no time do Fluminense Olha só o André O Martinelli E cara, o Vitor Reudes Goleiro Pra você ter uma ideia Quase ou 100% Eu não diria 100% Mas 99% aí dos times Estão com as faces Pra todos os jogadores É realmente algo impressionante Pra um patch de futebol Galera flamenguista Olha só o De La Cruz O uniforme do Mengão O novo Que é lindo pra caramba O Everton Cebolinha Olha só a tatuagem No pescoço do Ayrton Lucas O Pedroca O Pulgar Também com suas tatuagens E são tatuagens Seguindo o que ele realmente tem, né? Tentando imitar a realidade Se liga só no Gabigol Aí também, rapaziada Cara, é muito maneiro, véi Sinceramente Os caras capricharam bastante Galão da Massa Se liga aí no Patrick Com aquele bigodinho dele Aí o Bruno Fux O goleiro Everson Palmeiras Olha o José Lopes O novo uniforme do Verdão Também é muito bonito Gustavo Gomes O Luan O Breno Lopes Que já fez gol Decidindo Libertadores São Paulo Igor Vinícius O Rodrigo Nestor E só lembrando, rapaziada O momento que eu tô gravando Talvez vai ter algum jogador Que saiu Ou algum jogador Que chegou Pode ter certeza Que os caras vão atualizar E se liga nas tatuagens Da bochecha do Arboleda Cara Vou te falar Não tem mais como Mexer nesse jogo, né? Tudo que deu Para os caras colocarem De impressionante Eles colocaram Se liga aí no Coringão O eterno goleiro Cássio O ídolo da nação, né? O Biro O Guilherme Biro O Matheus Donelli O Fagner Olha o Fagnão, mano A tatuagem no braço dele O Yuri Alberto O Yuri Alberto Esse ano tá melhor Que o ano passado, né? Fausto Vera E por aí vai Colorado O Maurício Hugo Malu Não conheço Mas ele tem a face aí Tem o Luca Holanda O Renê Ex-jogador do esporte Do Flamengo Vitória Chegou aí na Série A O Léo Gamalho O eterno artilheiro Rodrigo Andrade Zagueiro João Vitor Caio Dantas O uniforme do Vitória É lindão, né? Imortal Tricolor Se liga no Ronald Se liga no Pedro Jeromel O xerifão da zaga Ao lado do Kahneman Olha o King Naldo O Reinaldo Atlético Paranaense O Fernando O Canóbio O Thiago Heleno Outro xerifão de defesas aí Muito tempo no Atlético, né? Esse aí é o Madson Vascão da Gama Também com o uniforme maneiro, hein, cara? Olha o Paulo Henrique O Praxedes Esse aí é o Zé Vitor Tem o goleiro Raus Tem o Rossi Ponta direita Com suas tatuagens Ah, geração Mas no Criciúma É um time menor aí Tá chegando na Série A Não tem face Tem, mano E de todos praticamente Eu só tô mostrando alguns aqui Pro vídeo não ficar longo Mas tá aí, ó Cruzeirão cabuloso Aí o Rafael Felipe Machado Gustavo Bochecha O Ramiro E por aí vai Fortaleza O Caleb O goleiro João Carlos João Ricardo O Pochettino O Lucas Sacha Juventude Matheus Vargas O Danilo Bosa O Jean Carlo também O Alan Ruschel Um dos sobreviventes Aquele acidente trágico Da Chapecoense O eterno veterano O artilheiro O Nenê Cuiabá O Isidro Pita Muito maneiro a face dele Olha o Deivinho, cara Cabelo rosa ali O goleiro Walter Já foi goleiro do Corinthians O Marlon Botafogo Gatito Fernandes Marlon Freitas Eu conheço o tio dele, cara Do Marlon Freitas O Bastos O Patrick de Paula Bora Bahia Se liga no Rezende O Gilberto Lateral O Ademir Ex-América Ex-Galo O Nicolas Azevedo O Everton Ribeiro também, né? Galera pede pra mostrar a face dele Red Bull Bragantino O Elinho O Luan Cândido O Jadson Esse aqui é o Lucão também, ó Se liga Atlético Goianiense O Luiz Fernando O Rony O Rony ali com cara de bravo O Emerson Goleiro Nossa, que testão O olhão dele, vai Caraca, mano Deu até medo agora Aí eu mostrei algumas faces dos times da Série A Lembrando que tem a Série B também completa Olha só os elencos dos times No momento que eu tô gravando É o mais atual possível Pode ser que você tá vendo esse vídeo depois E talvez nem vai saber Mas vamos mostrar alguns jogadores aí do Santos Que a galera sempre pede Miguelito Pedrinho O Juliano E não é só esses times, né, velho Vamos mostrar o caso aí do Amazonas Um time que acabou de chegar na Série B Vindo da C Todos os jogadores também praticamente Estão muito bem feitos com suas faces E não para por aí, ó Tem os times sul-americanos Além das ligas, né Tem as ligas equatorianas Chilena, Uruguaia Paraguaia É o que você imaginar E também tem os clubes da América Que complementam a sul-americana E, obviamente, a Libertadores Para ficar tudo realmente 100% atualizado Assim como a Champions e a Europa League Tem vários outros times aqui, ó Para complementar essa parada toda Além, obviamente, das ligas que já tem Uma outra novidade que tem nessa nova atualização São a face de outros treinadores Na última vez que eu trouxe esse patch Tinha o Guardiola Agora vocês podem ver que tem até o Dorival Júnior E tem mais alguns outros Mas como vocês sabem O Dorival está na Seleção Brasileira Mas eu coloquei ele aí Se apresentando no Flamengo Só para vocês verem essa cutscene inicial E a face dele que está muito bem feita Vamos ser sinceros E ainda tem a opção, obviamente De você criar a sua face, né Para você ser o treinador No caso da Master Ou o jogador também Não precisa ser o Dorival Júnior Ou outro treinador Menu de Rumo ao Estrelato Tem a opção, obviamente De você criar o seu personagem Ou escolher um jogador já existente do futebol Mas no caso, obviamente Eu gosto sempre de criar o nosso personagem E tem várias opções aí também Desde dar o nome, obviamente Ao movimento Ao estilo que ele corre As habilidades O estilo de comemoração A aparência do rosto E muitas outras coisas Com vários penteados diferentes Dá para escolher uma aqui também Já para te adiantar E tem esse cara aqui, ó Que é mais feio que eu, mano Cadê ele? Meu Deus, olha só, velho Caramba, é muito feio Mostrando para vocês Que a Liga Saudita está completa, ó Tem vários, vários times aí Que vocês mais conhecem Vamos escolher aqui o Neymar Só para iniciar A cutscene do Rumo ao Estrelato Eu escolhi o Neymar Para começar Não criei um jogador E se liga como está real A face dele, cara As tatuagens que ele colocou ali Tudo mais E um detalhe Eu não mostrei as faces De outros times Só da série A Principalmente De alguns Mas séries europeias Algumas ligas aí Sul-americanas também Tem muitas e muitas faces Nessa nova atualização Os caras adicionaram Uma chuva de faces novas E tem mais um detalhe, rapaziada Que na hora que você vai iniciar Uma partida Tem opção de 42 estádios Sendo que a gigante maioria É de estádios brasileiros Mas não são só esses estádios Quando você vai jogar com um time lá Que não tem essa opção Ele já está embutido dentro do patch Ou seja, são muito mais estádios Do que o que a gente vê aqui para a escolha E todos já são automaticamente Exemplo Vai jogar com o Sport Recife Você vai jogar Vai aparecer a Ilha do Retiro lá Automaticamente Você não precisa selecionar ela aqui nesse menu O que deixa obviamente muito mais imersivo E tem só mais um detalhe Que quem joga PES 2017 Desde as origens Sabe que o PES 2017 em si Ele tem um problema crônico No caso do Flamengo Se eu não me engano O Corinthians Jogando no Maracanã Se você fizer mais de duas substituições Na mesma partida Vai dar um loop infinito de carregamento Vou deixar essa mensagem aí na descrição Para quem vê Mas o cara do patch aqui Já conseguiu mudar Quando tem uma partida dessa Ele bota em outro estádio Para não dar esse problema de looping Mas caso aconteça Você já sabe o motivo E já sabe como não acontecer isso Só não fazer duas alterações Mais que duas alterações E vai dar tudo de boa Alô Brasil Bom dia Para você ligada Para você ligado Na tela da Globo Vamos nessa A partir de agora A bola já vai rolar E a expectativa é de um bom jogo por aqui No momento que eu estou gravando Vocês já ouviram A gente está com a gravação do Vilani A narração do Vilani E estamos aí com o Palmeiras Versus o time do Real Madrid No Allianz Parque Só mostrando mais um dos estádios brasileiros Que são milhares Cara Cabe a linha do Palmeiras Rafael Veiga Balança a rede Só vamos rapaziada Golaço do Veiga Se liga na face Muito maneiro Isso aqui é PES 2017 Irmão Lançado no fim de 2016 Ou seja Tem mais quase 8 anos E com esse patch Ele vira o E-Football 2024 Com gráficos Master League Rumo a Estralato Tudo que você imaginar Lembrando que o link É o primeiro da descrição Tem vários outros patches Também Caso você não curta o 2017 Todos estão aí na descrição E vale muito a pena Que eu falei Cara Se você quiser Ter um jogo maneiro No seu notebook Ou no seu PC Esse aí É o jogo Vai ser muito mais leve Que um patch 2021 E é um gráfico Absurdo Tamo junto sempre Rapaziada Vou ficando por aqui E até a próxima Comenta aí embaixo Qual o próximo patch Que vocês queiram Que eu traga Faz uma zero E até a próxima